Ah, tudo bem com você? Que legal! Queria saber o seguinte, você já fez vaquinha? Ou já participou de alguma vaquinha pra ajudar alguém, ajudar uma instituição, talvez? Bom, mas e como é que fala isso em espanhol? Será que é só eu traduzir ao pé da letra e tá tudo ok? Será que vai ficar um portunhol, sim ou não? Vem comigo que eu vou ensinar pra vocês algumas formas de falar, fazer vaquinha em espanhol. Você vai aprender muita coisa hoje, viu? Então, você também que me segue no Instagram e quer ver a aula completa, olha, eu queria ver essa aula inteira. Como é que eu faço? O link está na minha bio aqui pra você acessar meu canal no YouTube. Espanhol fácil para brasileiros. E estamos aqui no desafio de aprender espanhol todos os dias. Então, vem comigo que já foram mais de 100 super palavras pra você enriquecer o seu castelhano. Bom, eu fiz uma listinha então aqui de como a gente pode falar fazer vaquinha. Vem comigo, uma forma mais usada é aceronabaca ou no seu diminutivo, aceronabaquita, tá? Essas formas, por exemplo, você pode escutar aqui, ó, eu separei pra vocês. Argentina, Cuba, México, Honduras, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Bolívia. Então, em muitos países você vai ouvir aceronabaca ou aceronabaquita. Agora tem uns diferentes aqui que eu vou ensinar pra vocês. Olha só, aceronacucha, esse aí lá no Chile. Olha que interessante. Depois tem também no México e na Guatemala. Acer coperacha. Acer coperacha. Essa é diferente. Até um aluno veio me perguntar hoje o que achou no livro. O que é coperacha? Aí eu falei, é vaquinha, fazer vaquinha. No México também você pode ouvir, ó, a outra variação. Acer cutubal. Cutubal. Interessante, hein? Na Espanha, ó, Guiné Equatorial, Cuba, República Dominicana, também no México, Honduras, no Chile também. Você pode ouvir isso aqui, ó. Acero na colecta. Acero na colecta. Tem mais algumas. Antes de eu seguir com essas outras, já deixa aquele me gusta que você tá aprendendo espanhol, certo? Tá te acrescentando bastante. Deixa aquele me gusta. Inscreva-se no canal pra não perder mais nada, certo? Olha só. Tem mais algumas aqui. Acero na cooperación. Também você pode ouvir essa forma. Mas no México, mas você pode ouvir também. No México você tem tudo aí, hein, gente? No México tá aparecendo todas aqui. Acero na cooperatia. Tá? Só que com um ou só. A outra é acero na cooperatia. Então você pode ter uma variação aí na forma da escrita, mas é a mesma coisa praticamente. E mais uma pra gente finalizar é recolectar fondos. Tá? Então qual que você gostaria aí de usar? Qual que é mais fácil? Talvez acero na bacca ou acero na baquita. É mais fácil porque parece mais com o nosso português, né? Esse acero na cooperatia já é um pouco mais diferente, mas é importante você ter esse conhecimento também. Escreve aqui. E aí, você já fez uma baquita? Ya has hecho una baquita? Ou ya has recolectado fondos? Escreve aqui, deixa aquele me gusta e temos um encontro marcado amanhã pra mais uma super aula de espanhol. Pessoal, compartilhe essa aula com seus amigos, fale desse canal pra esse canal crescer e a gente ter mais conteúdo. Certo? Combinado? Hasta luego. Tchau.